eu tô com azia hoje, perdão eu precisava tomar água depois do que eu vi aqui eu peço aos nossos produtores a fazer a gentiliza de no final deste vídeo colocar dois links pra as pessoas clicarem Rata Naba 1 Rata Naba 2 se você clicar aqui em vídeos, também tem mas vai aparecer, por que que eu estou falando de Rata Naba? tá? por que? aqui a popisa representa o lado bom o lado que quer trazer a verdade, eu não estou falando só de mim eu estou falando dos poucos e verdadeiros tá? mas infelizmente tentaram nos calaram tentaram nos coagir, fomos ameaçados fomos bocoitados continuamos sendo é o que eu falei, hoje era pra estar com um milhão no mínimo de inscritos no mínimo por isso que eu penso aqui eu sempre digo eu tenho todos os tipos de pessoas que me seguem eu tenho budistas eu tenho evangélicos sim, eu tenho evangélicos eu tenho missiânicos eu tenho católicos eu tenho umbandistas canoblicistas enfim aqui todo eu jamais vou falar mal de uma religião porque o problema das religiões não é a religião são algumas pessoas que acabam pisando na bola e acabam denigrindo a imagem da religião não a religião em si tudo que te conecta a Deus e te faz ser um ser humano melhor com mais empatia com mais luz elevando a sua energia faz bem mas eu penso a você pra convidar mesmo as pessoas pra conhecer esse canal porque por mais que eu eu sofra com ações por falar bem do Bolsonaro por ter despertado muitas pessoas e aí enfim acho que vocês já entenderam o recado eu não tô me vitimizando não mas acho que vocês entenderam nada como colocar videntes que falam a favor desse desgoverno não é pois é cá estou firme e forte trazendo a verdade porque o dia que eu tiver que ser comprada eu paro de trazer conteúdo pra vocês tá então aqui são as pessoas de bem as poucas eu não estou falando de evidência estou falando em geral que querem trazer a verdade pra vocês inclusive tá em relação às coisas que estavam ocultas deixando bem claro por quê qual que é o bichinho fofinho da Amazônia que eles tanto defendiam e tanto eles querem proteger que nós sabemos que além do Nióbio que a Amazônia é riquíssima em Nióbio e o mundo é sedento de Nióbio e vale uma fortuna tinha outra coisa oculta ali a casa da Lua que estava oculto então muito tempo antes não, muito tempo não mas antes tanto que eu dei uma entrevista pra um dos cientistas que está envolvido há mais de 40 anos uma pesquisa de mais de 40 anos porque eu lancei o meu vídeo antes deles lançarem a verdade do que eles tinham descoberto ali por isso que eu falei pra vocês assistirem ou seja eu trouxe revelações que ninguém no mundo tinha trazido falei o que tinha lá embaixo da terra falei o porquê da sede pela Amazônia depois eles divulgaram e bati aí as pessoas associaram as minhas visões com o que os cientistas colocaram de provas então são pessoas que estão tentando trazer a verdade despertar pessoas e eu sempre falei a casa da força quem tiver domínio sobre as coisas que existem na cidade perdida da Amazônia lá embaixo que foi descoberta pelo grupo Áquila vai dominar o mundo não é eles que vão dominar o mundo eles simplesmente tentaram repassar mas o que aconteceu eles foram a mídia prostituta colocou eles como palhaços e no mesmo tempo boicotaram o que a senhora dizia vocês estão entendendo onde estou querendo chegar? é uma pirâmide? claro que é eu sou eu que estou falando das cartas mas eu sempre falo pode ficar baixinha a chama porque a energia é pesada mas eu vou continuar firme eu sempre falo eu estou aqui e abri esse canal para abrir mentes para que não achar mais pessoas sejam escravizadas então mexeram com o sentimento das pessoas quem? a mídia prostituta a imperatriz criaram falsos julgamentos interessante né como eu estou falando eu estou falando nas cartas eu estou só mostrando aqui carta do julgamento vocês estão vendo? então criaram falsas narrativas falsos julgamentos sobre situações e pessoas para esconder a verdade mas não parou por aí aqui eu tenho a mesma carta trazendo nos dois jogos e os amantes aqui que viram um ao lado do outro confirmando este jogo tem a ver com as pessoas de bem as pessoas direitas as pessoas de luz e as pessoas verdadeiras os amantes os amantes os amantes acontece tomou cuidado com o que você disse acontece que para casar no carro tirar o foco dessas pessoas e tentando reforçar outras afinal nós estávamos no ano retrasado aí eu posso falar acho que pode numa época de escolhermos de forma democrática que é o que nós vivemos hoje uma democracia séria uma democracia justa não é? estou aqui para dizer o contrário escolher quem ia governar este país e nada como e mais ou menos assim a rede gluglou sentou a língua do Bolsonaro quatro anos e a mídia geral os gatos estão hoje né? ai não me desconcele a mídia geral por intermédio de vários influenciadores canais tentando fazer as pessoas engolirem o ela abaixo é os pumbos também porque eu ponho comidinha para eles lá em cima engolirem o ela abaixo que o amor tinha que vencer acontece que tinha muita gente desperta né? mas ele sabia que seria algo do carro algo de passagem até que a pessoa fosse eleita vocês estão entendendo de que eu estou querendo chegar? mas é claro não podemos falar e não podemos incitar não nunca atos antidemocráticos afinal nós vivemos uma democracia séria como eu mencionei mas o imperador também controlou isso tudo ah mas se engano isso a gente já sabe mas se ele saiu aqui em ambos os jogos a gente já sabe que foi uma cortina de fumaça respondendo a nossa pergunta ponto ah mas isso a gente já sabia mas a extensão de tudo vocês sabem ou vão saber agora? por isso que eu falo não pula vídeo assista o vídeo inteiro para não entrar no comentário desnecessários e passar vergonha ou seja amanhã é dia 8 né? faz um ano que houve aquela covardia cometida pelos melancias que enganaram o povo que confiava neles até que vocês me provem ao contrário porque através do que eu sinto aqui a gente não pode esperar nada de vocês de honra nada eu vou falar a verdade aqui ou seja tudo aquilo que aconteceu foi para tirar o equilíbrio a força do povo que já estava desperto já sabia quem queria mas eles tinham que usar de todas as formas para que isso não acontecesse então tirar a temperança temperança o equilíbrio das pessoas se ela está confusa você vai ter que assistir esse vídeo mais uma vez porque tem coisas que eu não posso falar eu estou falando você que não está entendendo tem palavras que eu não posso usar no entanto eu sempre falo o senhor tempo é o senhor da verdade por isso que eu gosto de deixar meus vídeos lá com data bonitinha do mesmo jeito que eu falei de Ratanabá como eu fiz vídeo da Amazônia entendem? infelizmente mas infelizmente mesmo aconteceu isso com essa moça só que foi através disso que casa que tinha saído antes gerações no outro parágrafo quando pulou foi através dessa moça que foi o estupim para toda a verdade ser revelada e aí sim tá como assim toda toda isso é o que eu estou falando aqui eu tenho a casa do louco e a casa do louco sou eu que estou falando com as cartas o que significa a casa do louco a enganação a mentira o distorcer sementes que é o que aconteceu até hoje em geração em geração não desculpa em relação a tudo que nós estamos vivendo é uma pirâmide é uma pirâmide é uma união da mídia é uma união de togados é uma união de tudo e quem tenta falar a verdade é geralmente calado ou comprado eu não eu não e poucos outros também não ou seja vocês podem ter certeza que até alguns comentaristas jornalistas além de coagidos de todas as formas e meios possíveis ou até quem está na mídia para passar uma coisa verdadeira de repente teve que tirar do bolso para não ser banido das redes porque é uma força tremenda e essa força tremenda associada ao povo desperto gigante podia mudar tudo mas o que estava por detrás disso tudo dessa grande força que essas empresas aí que eu não vou citar o nome aliada sim a eles e continuam agora foram expostas e vão perder força ou seja está todo mundo nesse rolo tá está todo mundo nesse rolo para te enganar para te logebear a gente a gente está falando de jornalista a gente está falando de sites a gente está falando de falsos videntes criados para tirarem atenção de vocês e nada como uma boa treta entre eles para desfocar mais ainda porque o povo adora uma treta e uma briga vamos despertar gerações vamos despertar vamos dar crédito não estou falando só de mim não a quem realmente luta está do lado do povo eu falo que não é de hoje que a luta é do bem contra o mal e agora eles vão dar uma apaziguada porque está muito escancarado tudo mas eu posso dizer que está tudo junto e misturado depois eles vão vir com mais alguma coisa de repente até contra mim talvez eu não sei mais uma estou acostumada acontece que as minhas revelações aqui são mostradas porque eu falo e não sou eu que falo a espiritualidade através das minhas cartas então a mentira a enganação a coação casa no enforcado o homem pauta a cabeça enforcado quer dizer o que? calando a população entendem que é uma junção de um quebra-cabeças que agora está faltando talvez nenhuma peça para ser concluído eu vou ser muito clara aqui com vocês sabe aquela dúvida que vocês tinham no coração de vocês? não tenho mais sabe aquela certeza que você tinha no coração de você? no seu coração e de outras pessoas outras pessoas também tinham? não tenho mais o sistema o sistema é forte só que aos poucos ele vai caindo então cria-se uma narrativa ali passa uma mentira mil vezes até que ela as pessoas engolam ela abaixo que ela seja a verdade olha aqui não sei o que estou dizendo é as cartas passam mentiras você aí evidente que engana os povos fala que cartas são essas aqui entra aqui nos meus comentários e fala o que representam essas cartas aqui se eu estou sendo mentirosa igual você é então o que eu quero deixar claro que quando não conseguirem coagir através de fatos verdadeiros enganar o ludibriar através de fatos verdadeiros ou seja tem gente achando aí como fatos verdadeiros por exemplo quanto estava o preço do arroz na época do bolsonaro 18 reais quanto está o preço do arroz agora mas não não está nas coisas não estão mais caras é isso que eles mostram pra você as coisas não estão mais caras é você que tem que interpretar a diferença que você é bom é assim que tentam fazer subestimar a sua inteligência entendeu que é uma junção de pessoas que usam principalmente a internet e vamos tirar o foco vamos criar uma narrativa tal vamos passar uma mentira até que ela seja considerada verdade não conseguiu através disso vamos criar uma fofoca e uma polêmica é isso você está desperto não está ou quer despertar ou seja o maior de vocês que estão me assistindo até hoje foi enganado achando que estava desperto e muita coisa e não estava e precisou acontecer aquilo com aquela menina e ter um boom pra outras pessoas começarem a despertar mas a revelação que eu venho trazer pra vocês é que o que a cigana está insinuando aqui né nos externo vai vir à tona em alguns dias escancaradamente e eu estou falando dos governo tá lembra daquela ponta do iceberg que eu falei trouxe das minhas revelações nos vídeos anteriores